Fala galera, Matheus aqui, Gamer Sem Regras Pessoal, sabe uma coisa cara, que já faz anos que eu venho falando aqui nesse canal Se você assiste o canal há muito tempo, com certeza você já deve estar até cansado de me ver falando isso Eu, o Drake, os caras aí né É a questão aí de que os jogos do Xbox pioraram muito velho Mas muito mesmo cara, com o decorrer dos anos né Principalmente se você levar em consideração os grandes jogos aí que o Xbox 360 teve na geração passada né E assim, essa geração o Xbox até começou com alguns joguinhos, mais ou menos vai Tinha uns ou outros que era bonzinho e tal né Perfeitamente jogáveis, jogos que valia a pena até cara Mais de uns tempos pra cá, meu amigo, é cada bomba É cada bomba cara Que é inacreditável até né Jogos aí como Ricore né Richore né, como eu brinco Jogos como, esses nem deveria nem existir né cara Jogos totalmente, meu Deus cara Mas enfim, galera, eu lembro como se fosse hoje cara Quando eu comecei esse canal aqui, em 2017 né A questão assim, eu já tava notando que a maré já tava mudando cara Que a Sony tava começando a crescer muito na geração né Já tava começando a lançar jogos de muita qualidade E eu tava vendo que realmente o Xbox até começou bem Até começou melhor, na minha opinião, a geração Mas a maré já tava mudando E a Sony já tava abrindo essa distância né Na relação da qualidade aí dos jogos Mas, quando começou 2017 Meu amigo, no primeiro semestre cara Você teve aí no Playstation Nioh, Horizon Zero Dawn Yakuza 0 Nier Automata Gravity Rush 2, se eu não me engano Persona 5 Velho, entre outros aí que eu nem me lembro mais né Enquanto isso, no Xbox você teve Halo Wars 2 Voodoo Vince E Phantom Phantom Dust Esses últimos dois cara Nem remasters não Soberamente os portezinho porco Que os caras fizeram desses jogos Lá do Xbox original né Então a essa altura do campeonato cara Eu já notei que Não, não tem como cara Quando o assunto é games O Xbox já tá pra trás Vai ficar pra trás E vai ficar muito pra trás cara E isso a gente vinha dizendo há muito tempo Os cachistas negavam Diziam que jogos era questão de gosto Né Não, é questão de gosto Tá querendo impor seu gosto E não sei o que E ai eu posso ter o pior jogo do mundo Que eu acho bom né E o Playstation pode ter o melhor jogo do mundo Que eu vou achar ruim Essa é a lógica dos caras né Mas Mas A gente tem um agente infiltrado aí no time verde galera Que a gente sempre pode contar com ele Pra quebrar as pernas dos cachistas Cara Como ele se chama Phil Spencer Ele mesmo Phil Spencer deu mais uma de suas entrevistas Alguém devia proibir esse cara de dar entrevista Sinceramente Mas ele deu outra entrevista aqui Né Esses dias atrás Ele já tinha dado umas declarações polêmicas Né Que supostamente os jogos do Xbox Tavam ruins Tavam decepcionando Né Cachistas disseram que não Que a entrevista foi manipulada E não sei o que Eu quero ver Meus amigos Eu quero ver Qual vai ser o controle de dano Pra isso aqui ó Como vocês podem ver Phil Spencer admite Não ter feito o melhor trabalho Na produção de First Party É mesmo cara Uta Que novidade Diga uma novidade agora Né Uma coisa que eu ainda não saiba Quando vocês podem ver Essa matéria aqui Tem mais de 500 comentários Né Imagina A dor O sofrimento Que deve estar Na sessão de comentários Eu não vou nem descer Vou dar uma lida aqui O que diz essa matéria Né O que o Philzão está falando aqui O seguinte Phil Spencer agora Chefe de tudo relacionado A jogos da Microsoft Foi recentemente Entrevistado pela revista Fortune Ao longo da sessão De perguntas e respostas De um para um Spencer admitiu francamente As lutas que a Microsoft Lidera com seu catálogo De jogos First Party Nos últimos anos E prometeu fazer melhor Através de uma variedade De melhorias Entre aspas Ou seja Palavras do próprio Phil Né E eu acho Que o poder do conteúdo Eu vejo todos os dias As coisas que fazem Pessoas virem Para o Xbox Poucas pessoas Ligam seu Xbox Para ficar olhando Para a dashboard Ah é? Então por que Que você se mexe Nela todo mês Cara? Enfim Enfim Né As pessoas ligam Seu Xbox Para jogar E acho que Ter um Xbox Forte em jogos First Party Significa que Quando penso em Xbox Vou pensar em jogos De qualidade Hum Temos trabalho Para fazer lá Não fizemos Nosso melhor trabalho Nos últimos anos Com nossa produção De First Party Que trágico É incrível É incrível Porque já tinha caras Dizendo esse tipo de coisa Eu Por exemplo Eu entre eles Cara Já tava falando isso Há muito tempo Né cara E agora A gente tem aí O próprio chefe Admitindo Né Engraçado galera Porque Quando eu fiz Preservar aquelas Entrevistas dele Rebatendo os fanboys Falando que não gosta De fanboys Falando que não gosta Desses cachistas doentes Aí não sei o que Que não gosta Desses cachistas Que ficam torcendo Pelo mal da Sony Que ele odeia Que ele não aprova Esse tipo de coisa Os cachistas faziam Seu controle de dano Dizendo que ele estava Meramente sendo cordial Né É a cordialidade Será que ele falar Que os jogos do Xbox São ruins Também é cordialidade Meus amigos Eu acho que não Né cara Simplesmente Ele está Admitindo a realidade Cara Né Porque por mais Que o Philipsman Seja um cara Completamente incompetente No serviço dele Que é de fazer jogos bons Né Para o Xbox Ele é o incompetente Mas ele vive na realidade Ele sabe Ou pelo menos Ele tem a noção De não chegar lá Com uma ideia absurda Porque se ele chegasse Para esse entrevistador Que fez essa pergunta Cara E dissesse Ah Entrevistador Eu acho que os nossos jogos São bons sims Cara São nível gote Que por sinal É uma enquete Né E sabe por que Que eu acho isso Cara Porque os jogos São questão de gosto E o meu gosto É esse cara Eu adoro Os jogos Você sabe o que Que o entrevistador Ia fazer galera Eu vou mostrar Para vocês Veja É mais ou menos isso Que seria a reação Do entrevistador Né Com essas ideias Ideinhas Ideinhas Né De vocês sabem quem Aí né Da onde que vem Mas enfim galera Me digam aí nos comentários O que vocês acham Né cara Parece que até o fiozão Aqui realmente É Tem que admitir né E eu acho que é correto Ele admitir galera O primeiro passo Para você conseguir melhorar É admitir seu erro Suas fraquezas né E é uma coisa aí Que a gente já falava Há muito tempo né Eu não sei porque os cachistas Preferem Ou preferiam Pelo menos aí Viver nesse mundo Completo da mentira Da negação Né Do pirulito Das coisas absurdas Das coisas que não fazem Parte da realidade Não Isso não existe galera O que existe é isso aí né Jogos first party Diminuíram de qualidade mesmo O trabalho não está sendo bem feito Fato O próprio Phil Spencer Concorda Agora a gente tem que torcer Para que ele consiga melhorar Isso aí né Pelo que eu estou vendo Aí não vai melhorar Muita coisa não Mas admitir Já é o primeiro passo Está indo no caminho certo Vamos ver o restante Do caminho agora Como é que vai ser né Me diga aí Me diga aí se você gostou Deixa o like Compartilha Se inscreve Se você vai fazer controle De dano disso aí Vai dizer que o Phil Estava mentindo Que o Phil é um sonista Não sei o que Diga aí nos comentários Deixa o dislike Tem um link Do apoia-se aí na descrição Caso você queira ajudar o canal Caso você queira se tornar membro Entrar para o nosso grupo Do whatsapp E etc Tem aí na descrição Também ensinando Como é que faz É nóis Falou Fui Tchau Tchau